E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um vídeo de desastre natural moleque, bagulho doido a gente tá, nossa quase eu bati o carro velho, ele tá próximo do mar aqui, tem que passar aquilo ali pra ponte, acho que eu tô correndo demais aqui velho, sai da frente, nossa velho, caraca, bati o carro galera, calma aí irmão, meu amigo, olha isso velho, bati a minha BMW mano, ué cadê o cara que eu bati no carro, cacete velho, levanta, tá tremendo a terra, tá tremendo a terra galera, eita, ó os carros, caramba, um pequeno abalo, um pequeno tremor, uou, levanta, caraca, sabe que esse carro anda velho, meu Deus, tá tremendo muito galera, eu vou morrer aqui nessa pista velho, levanta, 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 tá tremendo demais, meu Deus, o que tá acontecendo velho, carro merda, olha só a situação cara, vou deixar ele aí, vou deixar ele aí, ai, 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 caraca velho, uou, tá tremendo demais, levanta Franklin, levanta, olha isso galera, olha os carros, mano, eu me desmaiei velho, o que tá acontecendo cara, bati a cabeça galera aqui, desmaiei, meu Deus, tem um carro parado aqui do meu lado velho, levanta cara, parou de tremer, parou de tremer, parou de tremer, ô, 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 ô Tsunami, velho Galera Vamos ter que ir embora daqui, velho Meu amigo, olha os carros Será que eu consigo sair com Eu não vou conseguir sair com o carro aqui, velho Eita Calma aí, calma aí, parceiro Os caras brigando Tsunami aí, vocês brigando Caraca, velho Eu tô ilhado, eu tô ilhado Peraí, 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 peraí Mano, provavelmente a água vai subir mais Olha o tamanho das ondas Provavelmente a água vai subir mais, velho Onde eu vou, eu não sei mais Caraca Boa Sai da frente, sai da... Hum, carro que for Meu amigo Olha o tamanho das ondas Calma aí, calma aí Caraca, onde eu preciso ir? Meu Deus, eu tenho que ir pra lá Eu tenho que ir pra parte mais alta da cidade, galera Olha os carros Como é que eu vou fazer isso, velho Opa, ó, tá rampando aí Calma aí, calma aí, parceiro Corre, irmão, corre, irmão A água não me deixou ir Ó, ali tem uma ponte alta ali, ó Meu Deus Sai da frente, sai da... Nem que eu tenho que ir nadando aqui, velho Corre, 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 corre Nossa, cara O cara tá com desespero Em pânico Calma, senhora Ah, não sei o que Vamos lá, cara Daí tá vindo uma granja atrás de mim, cara Cara, eu preciso encontrar Olha isso, maluco Eu tô acompanhando a onda aqui, ó Eu preciso encontrar Um barco, mano Já que a gente tá próximo do mar Pra poder chegar na parte mais... Mais alta Ali, ali, ali Eu vou ali, eu vou ali Minha nossa Ó, ali é alto, ali é alto Nada, 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 Franklin Caraca, moleque Olha o tamanho dessas ondas Uf Ali é o centro da cidade Ó, aqui já não tem mais carro Nenhum pneu aqui Minha nossa Bom, galera Eu vou parar aqui Duro Provavelmente Provavelmente, cara A água vai subir, velho Esse é o problema Mas como eu tô na parte mais alta aqui, ó É... Eu vou esperar passar um barco aqui, mano Ali, ó O mar, ali é o mar Tá ali do lado, praticamente Mas eu tô muito perto aqui das ondas, velho Muito perto do... De onde iniciou o tsunami Vamos aguardar Opa, ali, 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 ali Um jet ski Minha nossa Vamos pegar ele, vamos pegar ele Será que eu vou morrer se eu pular daqui? Ai, vou cair na água Boa Menos mal, menos mal Cadê o jet ski? Ali, ali, galera, ali, galera Uou Sobe, sobe A onda deve ter jogado ele um pouquinho pra frente Tô escutando o barulho dele Tô ouvindo ele aqui, ó Tô ouvindo ele aqui Ali, ali, ali Meu Deus, se eu catar isso aqui vai dar tudo certo, velho Se eu pegar ele Sobe O que ele tá pegando no chão, velho? Minha nossa Não tô conseguindo subir, velho A onda não deixa Aí, ó Aí, ó Cadê o jet ski? Cadê o jet ski? Aqui, agora Agora, agora, agora vai Minha chance Minha chance Minha chance Vamos, vamos, vamos Sobe, Franklin Aí Uou Uou Meu Deus Eu machuquei Diabo Não Caraca A onda não deixa, velho Tem que sair daqui, velho A onda não deixa sair Sobe Agora vai Uou Minha nossa Minha nossa Jesus Vamos pro lado mais alto Caraca Que Desespero, mano Vai dar ruim Sabia Ai, caçamba Sobe Subiu Meu Deus Vamos lá Olha a rua Olha a rua aqui, velho Caraca Vamos lá, galera Vamos Ai, eu vou Vai me jogar Vai me jogar Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Eu tô sem ar Mano, isso vai dar uma merda Vai me prensar Peraí Olha isso Caraca, velho Como vivem nisso Sai daí Sai daí Vem 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 água Me ajuda Aqui Meu Deus Vamos lá, galera A água Tá subindo, velho A água Tá subindo Mano Mano Olha a quantidade De água Que subiu Nossa Subiu demais Poucos minutos Meu amigo O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Eu tenho que ir pro lado mais alto Caraca Caraca, cara Água Tá subindo Muito, galera Ali é o centro Onde eu tava Caramba, mano Uou Tem que sair daqui Ah Eu acho que eu vou ficar em cima desse prédio, velho Pedir ajuda Galera, eu vou ficar aqui Eu acho que a água não sobe mais do que isso, mano O bom que eu tenho um jet ski Eu consigo sair daqui a hora que eu quero E subir demais Vou ficar em cima desse prédio aqui, velho Ainda dá pra ver as montanhas Véi O que que aconteceu, mano Onde eu tô Mais uma parada e a água subiu demais Subiu muito Meu Deus Olha os prédios ali Caraca Eu tô no reino do Bob Esponja Ou do Como é que é o nome dele lá O Aquaman, cara Caraca, velho Onde eu tô, velho Eu tô vendo Tô vendo prédios ali, velho Não chega O que que aconteceu com a natureza Já tô sem ar, velho Ai, tô chegando Tô subindo Que que é isso, cara Não é possível que a água tenha subido tanto assim, velho É o dilúvio Não é um tsunami isso aqui Eu tô vendo alguma coisa ali na frente Não é possível Eu tô no mar, velho Eu tô no mar Eu devo ter ido pro mar Meu Deus Eu tô vendo algo na frente Vamos ver o que que é Caraca, velho Eu devo estar no mar, galera Não é possível Alguma onda me jogou pro mar O que que é isso aqui na frente, velho O que que é aquilo, velho Tá muito longe Parece que tá perto Será que o abalo Trouxe água pra cá também Bem, onde eu tô, mano O que que é aquilo na frente Ufa, agora eu tô chegando, mano Terra à vista É uma ilha Deve ser uma ilha Aquelas ilhas que tem no mar Peraí É o que eu tô pensando Meu amigo Cara Caraca, água Não, mano É um moon chillard, velho Não, não tô acreditando, velho Não tô acreditando Sério Eu não tô acreditando Não tô acreditando nisso, velho Caraca A água chegou no moon chillard, velho Olha isso Galera Mano, o moon chillard é muito alto, mano Pra água chegar aqui, velho Que absurdo Caraca, moleque Eu não creio Eu não creio Caraca O tsunami subiu tanto Que chegou no moon chillard, velho Olha isso Olha isso Olha isso, velho Meu Deus Caraca Como pode, velho Aí, velho Moon chillard, mano Galera O tsunami Foi tão hardcore Que cobriu Los Santos Inteirinho E um monte O maior monte Do jogo Tá completamente Submerso, velho Será que Eu vou pegar esse bonde aí E vou lá embaixo Pra ver, velho Nossa Mas eu vou morrer Se eu fazer isso Eu vou morrer Se eu fazer isso, velho Olha isso, mano Vou pular o passeio Caraca Tá tudo Submerso, mano Vou voltar Vou voltar pelo bonde marinho Aqui Que Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tsunami Simplesmente Cobriu Los Santos Inteiro Ao ponto de chegar No moon chillard Se curtiu Deixe seu like Compartilhe Se inscreve no canal Até a próxima Fui